Música Fim do mistério, morador de Sorocaba encontra busto do ex-prefeito Eugênio Salerno que sumiu da avenida que leva o mesmo nome. Ele fala até do descaso da prefeitura com o monumento. O busto de bronze hoje ocupa um espaço no almoxarifado da Secretaria de Serviços Públicos. Possui alguns arranhões, mas continua inteiro. Ele está aqui desde o dia 22 de abril e quem o devolveu à prefeitura foi o seu José. Estava indo buscar meu filho à escola, no Getúlio Vargas, e eu deparei já com o monumento tombado no chão, caído por motivo de uma colisão. E nesse momento eu fiz o recolhe do busto do doutor Eugênio Salerno por uma preservação da história Sorocaba. Segundo o seu José, uma viatura da guarda municipal chegou a ver a peça de 15 quilos caída, mas não a removeu. O pessoal da guarda passou pelo local, observou o tamanho do acidente, a proporção do acidente, viu o patrimônio caído no chão e foi embora. O monumento passou cinco dias com a família do aposentado e serviu de ornamento no jardim. Foi uma companhia ótima, porque todo dia de manhã a gente levantava, pegava o jornal e falava bom dia para ele. Eugênio Salerno foi ex-combatente da Primeira Guerra e prefeito de Sorocaba entre 1933 e 1935, quando foi assassinado. Para quem resgatou o busto, acha que faltou mais consideração com o patrimônio da cidade. Eu achei falta de patriotismo. Afinal de contas, esse busto do doutor Eugênio Salerno, ele é uma qualidade de história sorocabana, que todos estão ligados a essa história. E a Secretaria de Serviços Públicos de Sorocaba, por meio de nota, disse que está programando a recolocação do busto assim que a base for reconstruída. Já a Guarda Civil Municipal informou que por se tratar de um acidente de trânsito, o atendimento foi feito por agentes da URBIS, empresa que administra o trânsito na cidade, e não a GCM. Disseram ainda que o acidente foi comunicado também à Polícia Militar, ou seja, um empurrou o problema para o outro. Aproximadamente 5 mil abelhas africanas invadiram uma lanchonete no centro de São Roque hoje à tarde. Segundo a proprietária, o estabelecimento teve que ser fechado. Uma idosa foi picada nas costas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a abelha africana está ameaçada de extinção. Por isso, eles não podem matá-la. Quem deveria retirar o inseto do local seria um apicultor, que de acordo com a dona da lanchonete, cobrou um valor muito alto para fazer o serviço. A mulher, então, entrou em contato com a Polícia Ambiental e com o IBAMA. Ela foi informada que, devido ao apicultor, reaproveitar o inseto para a produção de mel, ele não poderia cobrar. Mas, enfim, todo mundo falou que queria, mas até agora as abelhas continuam na lanchonete, a senhora foi picada, esperar alguém morrer, aí o pessoal resolve. A quinta-feira deve ser de sol com muitas nuvens e não há previsão de chuva em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 15 e máxima de 27 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades. Em Iperó, as temperaturas variam entre 15 e 28 graus. Mesma mínima prevista para Itapetininga. Mairinque tem mínima de 12 e máxima de 25. Em Jundiaí, a máxima não deve passar dos 27 graus. Foi encontrado na represa de Itupararanga, em Ibiúna, o corpo de um homem de 40 anos que estava desaparecido desde ontem. O homem trabalhava na obra de um condomínio. Companheiros de trabalho deram foto da vítima e encontraram roupas e documentos dele na margem da represa. Equipes do corpo de bombeiros de Sorocaba ajudaram nas buscas. Agora a gente mostra como foi a missa campal que celebrou o dia de Nossa Senhora de Fátima em Sorocaba e reuniu milhares de fiéis. Aproximadamente 4 mil pessoas lotaram o parque Carlos Alberto de Souza no Campo Lim. Sempre nós estamos aqui. Já vem de alguns anos. Agradecer o dia a dia também, né? Pela fé e pela devoção à Nossa Senhora. E os lenços saudaram a entrada de Nossa Senhora. A imagem foi carregada por 10 fuzileiros navais. No altar, três crianças representando os pastorinhos sentaram aos pés da imagem. Rezar pelos pecadores, rezar pela salvação do mundo para que o mundo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, encontre a paz. No final, uma cena de encher os olhos. Os fiéis com as velas acesas iniciaram a procissão luminosa, acompanhando a volta da imagem para a igreja. Bem bonito. O Noite Cidade termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Participe nos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagens pelo nosso e-mail jornal.tvsorocaba.com.br ou pelo nosso telefone 15-3238-8804. Assista amanhã cedinho, Noite Cidade de Manhã, com o Felano Matos, às 7 horas. Tenha uma excelente noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho